Olá, internautas conectados do DM, estamos de volta com o DM Entrevista e hoje eu recebo aqui nos estúdios o Fabrício Amaral, ele que é presidente da Goiás Turismo e vamos conhecer um pouco sobre o novo gestor da pasta e também sobre o cronograma de trabalho aí para essa nova gestão, um prazer recebê-lo aqui, Fabrício, seja bem-vindo. Boa tarde, Alex, prazer todo nosso, prazer aos telespectadores de casa. Bom, Fabrício, primeiro falar um pouco sobre você, um pouquinho sobre a sua trajetória, um pouco do seu perfil para que os nossos internautas conheçam um pouco quem é Fabrício Amaral até chegar aqui para ser o comandante da Goiás Turismo. Bacana, eu sou natural de pastos de Minas, Alex, sou mineiro e vim para a Goiânia muito novo, tem 30 anos que eu estou aqui, me formei e fui para o Ministério do Turismo, trabalhei seis anos no Ministério, sou advogado, especialista e mestre na área e professor também, e aí pelos trabalhos do Ministério, entre eles uma lei geral do turismo, que é o Marco Regulatório do Turismo Nacional da minha autoria, nós começamos a fazer trabalhos pelo Brasil e eu caí aqui com uma indicação técnica para o governo e o governador aceitou a nossa indicação nós estamos aqui, para desenvolver o turismo do nosso estado. Bom, vamos falar um pouco sobre os principais metas, já estamos aí chegando já no nosso terceiro mês, então como que está? Você já tomou pé da situação? Como é que estão os cronogramas de trabalho? Enfim, o que que, qual que é que, das atribuições e das realizações feitas que tem quantidade, o que que vocês pensam em fazer para dar um upgrade, enfim, no turismo em Goiás? Bom, Alex, a gente pegou, é ruim dizer isso, mas infelizmente não só em Goiás, mas no Brasil, não se trabalha política pública. E não se trabalhar política pública é não envolver a sociedade, não envolver efetivamente os empresários, é não deixar um legado. Então eu diria que nesses primeiros 90 dias nós já conversamos que em torno de 80 municípios, nós trabalhamos bastante já, visitamos praticamente todas as 10 regiões turísticas, o estado de Goiás tem um mapa turístico com 83 municípios, isso é um trabalho do Ministério do Turismo, então nós assistimos um mapa bonito, inclusive, e nós estamos dialogando para entender a verdadeira demanda dos destinos. Então a gente vai trabalhar, e já estamos trabalhando nesses 90 dias, vamos dizer, até 100 dias, conhecer efetivamente os destinos, conversar com prefeitos, conversar com secretários, conversar com empresários, para ver efetivamente onde nós vamos estabelecer as políticas públicas. A gente tem, tivemos boas práticas das geosregestões, não é questão política, a gente tem que reconhecer isso, obviamente, mas o formato de trabalho obviamente tem que ser mudado, sobretudo dos festivais gastronômicos, que eu acho, eu estava conversando com o Sebrae mais cedo hoje, que vai ser um grande parceiro nosso, que a gente vai capacitar e qualificar os destinos dos 4 anos, de forma ininterrupta, e a gente precisa, por exemplo, no gastronomia, envolver a população, antes, durante e depois. Não é simplesmente botar um pato na mesa e fazer a festa, a gente precisa ir antes. Tem que ter um desdobramento também, principalmente depois. Principalmente depois. Um exemplo do Terioxente próximo aqui da Terasópolis é muito interessante, porque vai lá, tem um programa social muito interessante, plantou o feijão de corda nos lotes baldios, colheu, as mulheres colheram aqueles feijões, utilizou no festival e deu sequência depois. Isso é um verdadeiro programa de gastronomia, e aí você envolve empresários, porque se torna atrativo para investimento, quando se envolve a sociedade. Então, a gente quer fazer bons programas de gastronomia no estado de Goiás, antes, durante e depois, para nos tornarmos referência nacional, que nós temos muita riqueza nessa parte de gastronomia, por exemplo, e temos outras tantas ações aí que vamos desenvolver. Aquele calendário dos festivais, ele continua, aqueles municípios, todos aqueles municípios, como é que ficou isso? Alguns alteraram justamente por conta do apoio do estado. O início de governo está sendo muito difícil em todos os pontos de vista. a gente tem que ser parceiro do governador nesse sentido, porque realmente a questão financeira tem que ser transparente. Eu estou em contato com alguns municípios, eu tenho feito e falado isso, olha, há todo interesse em apoiar, inclusive com o apoio técnico do Goiás Turismo, a gente está com um time de craques na Goiás Turismo, que eu estou trazendo muita gente boa do mercado. Bacana. E que, infelizmente, eles alteraram para ver se é onde a gente ajuda. Teria Chente é um exemplo. Seria agora e foi alterado para o segundo semestre. Então, eu acho isso bacana, porque é um momento de dificuldade de todos. E a gente, com transparência e clareza, a gente vai acertar os ponteiros com os municípios no quesito festival gastronômico. São Simão vai fazer em abril, optou por fazer. A gente até solicitou o governador para apoiar pelo menos um café da manhã no Palácio para receber. Perfeito. Mas não tem recurso financeiro, por agora. Mas serão mantidos, a partir dos segundos semestres, serão mantidas todas as datas. E em relação ao caminho de Cora, como é que está o desenvolvimento desse, acho que é um feito muito grande para o turismo em Goiás, em função, enfim, de tudo que se envolve nele. Eu acho que é um projeto bacana. É bacana. O caminho de Cora, entre outros caminhos, por exemplo, agora vai ter o caminho dos veadeiros. O caminho dos veadeiros. É, estou dando em primeira mão aqui. O caminho de Cora tem inspiração em Santiago de Compostela, mas não de caráter religioso. Lá é um caráter de gastronomia, cultural e intimista do ponto de vista ambientalista, do ambiental. São oito municípios, você sai de Corumbá, sai percorrendo oito municípios e chega na cidade de Goiás. Então, tem toda a sinalização. Há um trabalho já inicial, mas ainda o ecipiente precisa do apoio dos municípios da Goiás Turismo, de capacitar e treinar os empresários locais, os pequenos produtores locais. Então, você tem elementos culturais aí e regionalistas muito especiais. Já são 16 ou 18 estados que já conhecem o caminho, Alex, a pé ou de bicicleta. O volume é muito grande em conversações com os fazendeiros. Então, a gente faz o caminho ali, no final do dia vai comer um arroz carreteiro numa fazenda, no local, tomar uma cachaça goiana, comprar um artesanato. Todos esses elementos vão ser trabalhados. Então, o caminho de Cora já é um sucesso, tem tudo para se tornar, talvez, o principal caminho de caminhada de curso de longa distância do país. Esse é o nosso objetivo. Cara, bacana. Legal. Eu sou Vila Boense, sou da cidade de Goiás, então... É, que bacana. A gente está em volta de lá ontem. Um abraço pessoal de Goiás. Pois é, eu sou de lá. Bom, você estava falando sobre o caminho dos viadeiros. Bacana isso. Fala um pouco mais sobre esse projeto. Bom, o caminho dos viadeiros, na verdade, são circuitos datados de 1700 e alguma coisa que os bandeirantes optaram por entrar no processo de interiorização do Brasil. Certo. Então, o caminho de Cora passa pelo que a gente chama de estrada real. Sim. E dá continuidade e passa na chapada dos viadeiros, de certa forma. Ah, tá. Então, você pegaria, teoricamente, se tem que ser trabalhado, a partir de Abadiane ou de Próxima, de Brasília, passando pelo Distrito Federal, chegando em Formosa e virando para o lado da chapada. Ah, né. Então, daria mais ou menos um caminho de 280 quilômetros nos moldes do caminho de Cora. Então, a pessoa que quiser, do Brasil e internacional, que nós vamos fazer um trabalho forte internacional nisso, que o europeu gosta muito disso, andar mais ou menos 700 quilômetros em dois caminhos maravilhosos, ele vai ter a oportunidade, separado em vários trechos de percurso. É, a propósito, o Chapada dos Viadeiros é uma riqueza que Goiás tem, que é um negócio impressionante. é um local realmente maravilhoso, eu tenho o hábito de ir lá de vez em quando, sempre que eu posso, dou um pulinho lá e eu acho que é realmente um dos pontos turísticos. E interessante, você sabia que o goiano não consome muito a Chapada dos Viadeiros, né? Muito mais o turismo internacional, lá você tem uma estrutura azulável muito boa, em algumas pousadas. Então, tem um turismo europeu interessante e pessoas de fora de Goiás. Mas o goiano mesmo não tem muito a prática de ir. É um desafio da gente, mas eu comentei com alguns colegas, se eu estiver à frente da Goiás nos quatro anos, fazer algumas ações, alguns eventos para o goiano conhecer Goiás. É muito importante. O goiano conhecendo Goiás fortalece nosso regionalismo, nosso potencial turístico, aumenta o PIB do turismo porque o dinheiro vai ficar no Estado e propicia que os empresários se empolguem e cada vez mais investam no turismo. Então, eu acho que é fundamental esse conceito de goiano e conhecer Goiás em todos os seus elementos aí. Inclusive, você falando sobre essa questão da implementação do turismo e de aumento de fluxo de dinheiro, enfim, é tudo muito bom. Tem um amigo meu que sempre diz que o turismo é a indústria sem chaminé. E é uma das fontes de renda que tem hoje no mundo, você sabendo explorar muito bem. Há um tempo atrás, inclusive, nós fizemos algumas matérias de um local que tem em Goiás que poucos goianos conhecem, que é próximo a Pirinópolis, que é a Vila Propício, que tem um dos maiores complexos, esse paleológico, do Brasil. E é muito pouco explorado isso. Exatamente. E é um local também muito bacana de ser trabalhado ali. Junto com o Serranópolis tem elementos de rupestres maravilhosos que ninguém conhece. Um outro exemplo no norte é a região de Terra Ronca e Membaí, que tem cavernas mundialmente conhecidas por especialistas e, infelizmente, a gente tem que trabalhar algumas questões lá. E, na verdade, o estado de Goiás, eu costumo dizer para os colegas da comunicação, a gente tira o conceito de mar, de lazer, provavelmente dito. Sim. Goiás está aí seguramente entre os três destinos do país com maior diversificação turística. O que a gente tem aqui é turismo de compra em Goiânia, negócios religiosos, em Trindade muito forte, até para o Rio de Janeiro, a região do Lago do Paranaíba, com emendas do lago ali do Rio Paranaíba, fantástico o turismo náutico. Vale do Araguaia nem se fala, aquilo é maravilhoso. Inclusive, em junho agora vai ter um rali mundial de pescas de japoneses, são 15 países em Luiz Alves, que é uma coisa muito bacana, é o primeiro evento internacional de pesca que vai acontecer no estado. E aí você começa a passear no turismo de aventura e no ecoturismo, que é Caminho de Cora, propriamente dito, e a Chapada. Então você tem elementos, pelo fato de Goiânia e Goiás estar muito bem localizado, para nos colocarmos aí como referência nacional em vários aspectos, não tenha dúvida disso. Tá. Fabrício, estamos conversando hoje aqui com o Fabrício Amaral, ele que é presidente da Goiás Turismo. Então, você falou sobre o Caminho de Cora, sobre a gastronomia, você falou, parece que tem um outro caminho também, alguma coisa, estrada de ferro? É, o caminho da estrada de ferro, na verdade, é um trem turístico. É um trem turístico, né? É aproveitar a estrada de ferro ali da região que começa em Senador Canedo, passa por vários municípios, Vianópolis, Irmão Finópolis, vai para Catalão. E esse projeto também está avançado, a gente está, já existe consórcio, são 15 municípios, 15 estações ferroviárias com um trem turístico de passageiros. Ah, que bacana. É, muito interessante. Hoje a gente lá no Cebraia estava conversando sobre isso, porque lá a gente consegue trabalhar gastronomia, artesanato, circuito da Cachaça Goiânia, que envolve 7 ou 8 municípios, que é uma coisa também antiga, mas do ponto de vista de mercado é nova, da promoção. E consegue ter lazer. Goiânia, vim para cá, de repente fazer as compras no turismo de saúde, negócios, fica mais um dia, hospeda, gera o fluxo na economia e vai fazer um passeio belíssimo de trem. A gente já está em conversa avançada, vai ter o plano de viabilidade agora do trem para atrair investidores e nós estamos buscando os vagões junto à Vale para trazer os vagões para eles. Então, é um trabalho bem interessante e esse trabalho, na verdade, não é da Goiás Turismo, a gente está apoiando, a gente vai dar toda a condição dele acontecer, mas é um esforço muito grande dos municípios envolvidos através de um consórcio da Estrada de Ferro. Então, assim, no seu ponto de vista, Goiás é um local bom para se fazer turismo? É fantástico, aqui a gente tem todos os elementos de turismo, falta promoção, falta trabalhar, qualificação, a gente está com um projeto de internacionalização do aeroporto e de colocar Goiás no mercado internacional, em algumas questões, faltou Águas Quentes, me desculpe aos colegas das Águas Quentes, que recebem 6 milhões de turistas por ano, maior do Centro-Oeste, a gente tem muito carinho pelo pessoal das Águas Quentes, porque é o grande PIB do turismo do Estado, precisa ser só melhorado, porque eles têm tudo lá já pronto. Verdade. Mas eu não tenho dúvida aqui, Alex, que a gente está muito feliz em colocar o cenário de Goiás num outro patamar de turismo profissional, que vai envolver a comunidade, que vai envolver os empresários, atrair investidores e eu falei para o governador semana passada, estive com ele apresentando o nosso prospecto de trabalho, nosso plano estratégico, que é o que o turismo pode fazer para o Goiás, nós podemos fazer muito pelo nosso Estado e pelo Brasil, não tenho dúvida. Cara, que bacana. Olha, Fabrício, foi um prazer imenso falar com você aqui, saber sobre esses desobramentos, seus planos aí para incrementar o turismo em Goiás e também sobre os novos projetos, que eu também achei muito bacana. Eu que sou um consumidor do turismo em Goiás, posso dizer que eu sou um conhecedor do turismo em Goiás, eu gosto da gastronomia, eu gosto das águas teramais, eu gosto do circuito de aventura, eu sou daquele que deu um tempinho aqui em Goiânia, que se eu puder, eu dou um jeito de consumir tudo aquilo que você acha bacana, que você encontra em outros cantos do país ou até fora. As pessoas não sabem, mas você encontra aqui em Goiás. Goiás tem muita coisa boa. E quando eu quero relaxar, eu vou para a Goiás, velho. Aí eu vou para a casa. Eu agradeço o espaço, Alex. Eu peço a todos que estejam nos assistindo, a audiência é grande. Entra nas nossas redes sociais, conheça um pouco do nosso trabalho, que hoje a internet, o fluxo é rápido e eficiente. nos provoque, e eu tenho também uma outra novidade aqui para Goiânia especificamente, na Rua 30, do lado do Centro de Convenções, tem a Casa do Turismo, que é um prédio de dois andares, nós devemos inaugurar no máximo 60 dias, vocês estão convidados lá, vão receber o convite. A proposta é fechar a Rua 30, não sei se nós vamos conseguir, para montar uma Rua de Lazer, junto com a Casa do Turismo, junto com o Centro de Convenções, onde o turista e tanta população vai ter artesanato lá, vai ter uma cozinha escola do CSNAC, a gente está fechando. Mas a Rua seria fechada permanentemente nesse trecho? No trecho, permanentemente nesse trecho. Bacana. Com bicicletas, com patinete elétrico, chegou, com biblioteca a céu aberto, que é um projetinho que eu já tinha implementado em outro local que eu trabalhei, para a população sentar, tomar um café lá, e servir também para bater esse tipo de papo que a gente está fazendo aqui, para as pessoas conhecerem o turismo do nosso estado e nos ajudar a caminhar aí, que não vai ser fácil não. Em cima dessa ideia, eu já vou dando logo uma alfinetada aqui, porque eu já tive, inclusive em outros projetos aqui em Goiânia, inclusive um projeto que eu ajudei a implementar em um dos lugares muito bacanas de Goiânia, que é mal aproveitado, e ele aqui está falando sobre o reaproveitamento e a revitalização do centro de Goiânia, através de uma ação como essa, que é a Rua 8, que eu acho uma rua muito mal aproveitada, ainda um bolevar lindo, muito bonito, já chegamos a fazer um projeto há algum tempo atrás lá, de música e tal, junto da prefeitura, mas eu ainda acho um espaço muito mal aproveitado, e é um espaço belíssimo de Goiânia, para a família para fazer isso que você falou, para ter uns cafés, enfim. Mas é muito bacana esse tipo de ação, eu acho que é uma revitalização do centro de Goiânia, que à noite, principalmente, um local desse, vai servir para fluxo de pessoas, para ter outra alternativa, as pessoas que moram no centro, para ter uma alternativa de lazer, principalmente. Exato. Eu acho bacana. E com segurança, Alex. Nós, na Casa do Turismo, no fundo da Casa do Turismo, nós convidamos a polícia militar para montar um mini batalhão, então a polícia se fala, que gera segurança para as pessoas, não tem como dizer que é 100% seguro, mas é um ambiente para as pessoas irem lá e conhecer o turismo, e a gente, de repente, sair lá, bons projetos para o nosso Estado. Cara, bacana. Fabrício, obrigado pela sua participação aqui, viu? Parabéns e boa sorte no desafio. Sempre à disposição, vamos otimistas, com projeto, com foco, vamos entregar os resultados, Deus quiser. Fabrício Amaral, presidente da Goiás Turismo, e nós voltamos a qualquer momento com mais entrevistas, com mais informações para você que está conectado aqui nas nossas redes sociais, diretamente do Diário da Manhã. Tchau, tchau, gente. Aquele abraço. Música 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 Música